Quadro de esportes, biblioteca, enfermaria, refeitório, além de casas que abrigam crianças e adolescentes. Assim é a Casa de Ismael, instituição sem fins lucrativos do Distrito Federal, que recebe diariamente mais de 800 jovens de até 21 anos. Desses, 70 moram na instituição. Parte do dinheiro usado pela casa em seus projetos vem de doações do Imposto de Renda. Esse dinheiro tem uma importância significativa, porque você tem, por exemplo, uma reforma que você quer fazer na sua instituição, não é um serviço feito constantemente, mas então, na época da contribuição do imposto, a gente apresenta os projetos, o Conselho aprova e a gente faz o serviço. E, por último, o Conselho tem liberado uma pequena parcela também do edital para a construção. Para 2017, a Casa de Ismael foi autorizada a captar recursos para dois projetos, recuperação do telhado do refeitório e pavimentação de parte do terreno. Quem fizer a doação até amanhã, 31 de dezembro, pode destinar até 6% do valor do imposto devido. A partir desta data, a porcentagem cai para 3%. Você pode destinar 6% agora, no dia 31, sobre o seu imposto devido, é uma estimativa que você faz, naquela linha lá do imposto devido da sua declaração de renda, no formulário completo. Ou, se você preferir, como todo brasileiro, deixa para a última hora, lá em abril, no acerto da declaração, você pode destinar também 3% clicando o código do Fundo do Direito da Criança, no caso aqui do Distrito Federal, e destinar no DARF 3% do imposto apurado lá em abril. Para saber como doar, acesse o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br.